Tudo faz sentido, se organizado Até rimas em conjunto de MCs frustrados Monopólios tão panela, se rendeu mastigado Destinado aos seus views, admirável gado nojo Tendência é respeito a tão mais caras que o trabalho Lançar um som por dia, que hoje são escravos De lançar um som por dia, pois o outro é ultrapassado E meu zesso de outra vida, nem um terço decifrado Sobre assunto, linhas fracas, a quem aceita A gente quer o resto, a gente quer as coisas, opa Festam quantidade, meu conteúdo, contudo eu tô à margem Sobre todos, impressionante quanto vende Então piora a massa compra, sobre sombras de vaidade Um cenário se encontra, se façam pela imagem Se fode com seus drones, quando for talento Ouvirão só mais meu nome E o certo a princípio, esquecido no final É tudo falso, suas mãos, a sua prata É superfície, alcoolírio aos meus olhos Enxergar o outro lado, pelas lentes da mentira Vejo carros alugados, eu vejo seres deturpados Amputados por gobiça, amparados pelo peso de uma vida Fictícia de aceitar e digerir Que no fim faz parte, dirigir a minha arte Pela rota dos covarde, pelas shotas à vontade Um brinde para os lobos, já que é eles ao seu lado Esse é o mais fácil, se esconder atrás de rato Atrás de fama, ilusão, de cumprir um bom trabalho Se renderam óbvio, menos sensato Venderam a postura por moedas e trocados Se renderam óbvio, menos sensato Venderam a postura por moedas baseado Se renderam óbvio, menos sensato Venderam a postura por moedas e trocados Se renderam óbvio, menos sensato Venderam a postura por moedas baseado